Olá meu grande amigo Luiz Peguei uma empeitadinha pequena para fazer aqui O cliente estava meio chorando demais e queria uma coisa barata Aí o que eu fiz, peguei e fiz um aproveitamento de chapa e de perfil Nosso H10 em ação, olha como ficou barbado isso aí, beleza Inclusive, várias emendas aí que deu para fazer sem problema nenhum Um pouquinho aqui para você ter uma noção Só não repara os acabamentos lá de parede Eu borrei um pouco o branco ali Como diz o italiano, o Lauri di Negri Mas fica tranquilo aí Aproveitamento, casa de carne Nossa, que beleza aqui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto